Envergonhado, esse servidor público de 59 anos conta que por pouco não caiu no golpe aplicado através das redes sociais. Casado e pai de dois filhos, ele diz que tudo começou quando recebeu o pedido de solicitação de amizade através de uma rede social. O perfil, que já foi deletado, tinha o nome de Aline Moraes e as fotos de uma mulher jovem aparentando ter cerca de 19 anos e muito bonita. Eu olhei o perfil dela, tinha um conhecido meu lá, falei, deve ser gente boa, né? Eu aceitei a solicitação de amizade. Aí ela me deu um oi, né? E perguntou como é que está, tudo bem e tal. A conversa que começou na área privada da rede social logo foi ficando mais descontraída. O servidor público e a suposta mulher trocaram números de WhatsApp e foi aí que teve início a troca de fotos íntimas. Aí ela pegou, olha, o negócio é o seguinte, eu vou colocar um pijama, né, pra mim dormir. Aí você espera um pouquinho. Aí eu esperei, eu aguardei um pouquinho e tal, e de repente vem uma foto com a mulher realmente com um pijama bem provocante. E ela mesma ou mulher? Na foto sim. Aí passado um pouquinho ela já mandou outra foto com o pijama mais, mas já com o pijama mais embaixo, né? Ou seja, provocando mais ainda. Ela falou, não, pode, pode quebrar a timidez, ou seja, pode, não tem problema não. Pode mandar uma foto sua comigo, pra mim, do jeito que você dorme. Aí eu não mandei não. Aí ela pegou e mandou uma já, né, com o pijama já descido, você entendeu? Você estava semi-nua. Estava semi-nua, semi-nua. Aí ela, aí ela já começou, né, insistir pra mandar a foto pra ela. Pode mandar, tá. Aí eu, aí verdadeiramente eu confesso que mandei. A ousadia da mulher foi tanta que o servidor público desconfiou de que tinha alguma coisa errada, já que a mulher era muito bonita e bastante sensual. Foi quando ele decidiu bloquear a tal mulher e encerrar os contatos pelo WhatsApp. A tal mulher usava um celular com o código DDD51, que é do Rio Grande do Sul. Assim que bloqueou a mulher, os problemas começaram. O servidor público passou a receber mensagens, também de números, com DDD51, só que agora de um suposto policial civil. Para intimidar o servidor público de Goiânia, o golpista mandou fotos usando o boné escrito Polícia Civil. Na mensagem de texto, o golpista informava que a situação tinha piorado e ele tinha todos os dados pessoais do servidor e, em seguida, ofereceu a oportunidade para resolver o problema. Essa foi a insinuação de que iria começar a extorsão, para que o servidor não tivesse as fotos íntimas divulgadas para a família. Aí ele falou que eu estava numa situação difícil. Muito difícil, porque ele ia decretar a minha prisão dentro de 24 horas. Uma prisão preventiva, para apurar todos os fatos. E mandou para mim as fotos que eu envia viado para ele, só para ela, né? E dela ele mandou. Mas havia uma forma, uma maneira melhor de resolver a situação. O que você entendeu por isso? Eu entendi que isso aí eu tinha que pagar por isso, né? Ou seja, pagar em espécie. O golpista chegou a ameaçar divulgar as fotos em jornais e até enviar para a mulher dele. O golpe só não deu certo, porque o servidor público percebeu que estava falando com criminosos e ameaçou procurar a polícia para se entregar. Então, já que é desse jeito, você pode ficar tranquilo, que eu vou me apresentar na primeira delegacia de polícia para poder me entregar. Porque eu não tenho medo de ser preso. O servidor público registrou a ocorrência na delegacia de crimes cibernéticos. A delegada responsável pela investigação afirma que os criminosos estudam as vítimas que serão assediadas pela suposta mulher. Esses homens que são abordados, eles não são escolhidos de forma aleatória. Não é um jogo, ou melhor, é um jogo que tem cartas marcadas. Não é aleatório. Eles estudam a vítima antes. Eles veem que aquela vítima é casada, que ela tem filhos, que ela tem, às vezes, uma boa colocação social e não vai querer essas imagens vítimas expostas e que, para isso, ela vai estar disposta a pagar. Esse tipo de crime é classificado como estelionato e começou a ser investigado no Brasil em 2014. No início, as quadrilhas foram identificadas como sendo africanos e, depois, os próprios brasileiros aprenderam a como aplicar esse golpe. Tanto que, hoje, várias quadrilhas estão sendo investigadas com atuação a partir do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Conhecido como sexo extorsão, esse crime é praticado sempre da mesma forma. Perfis com fotos de mulheres bonitas entram em contato com pessoas, normalmente homens casados com filhos e bem-sucedidos, e começam a seguir. Começam a trocar mensagens. E, a partir daí, essas pessoas, se passando por mulheres, convencem os homens a enviar fotos íntimas. Com as fotos nas mãos, entram em ação o criminoso, que é a pessoa que vai dizer que é pai, irmão, policial e até mesmo marido das mulheres que apareceram nas fotos. E começam a pedir dinheiro para não divulgar as imagens em redes sociais. Esse tipo de crime vem crescendo muito, principalmente agora com a pandemia, quando as pessoas passaram a ficar mais tempos em casa e em contato com redes sociais. Sabrina Lelis afirma que várias quadrilhas de criminosos especializados nesse tipo de crime já foram presas em Goiás. Além da troca de fotos íntimas, os golpistas também criam situações de namoros virtuais. Tem dois tipos de golpe que envolvem o relacionamento, a confiança, a troca de nudes entre criminoso e vítima. Um é esse, que é o sextortion, ou sextorsão, que é utilizar isso de imagens íntimas ou conversas que envolvam conteúdo sexual, de intimidade ali, para poder extorquir a vítima. Esse é um termo, inclusive, que surgiu nos Estados Unidos, nos primeiros casos que vieram de lá. Sextortion, sextorsão, através desses nudes, exige o valor financeiro. E tem um outro golpe, que é o Dom Luan Nigeriano, que é aquele que envolve mulheres em sua maioria, mas tem homens que também são vítimas. E eles, os criminosos, usam ele de uma história de um relacionamento, um suposto relacionamento amoroso, e começam a conseguir dinheiro daquela pessoa com quem eles estão supostamente mantendo um relacionamento virtual. De acordo com a delegada, nem todas as vítimas agem como servidor público, que não cedeu às chantagem dos criminosos e procurou a polícia. Em muitos casos, as vítimas, principalmente homens casados ou conhecidos da sociedade, cedem às pressões e chegam a pagar 5, 10, 50 mil reais aos criminosos. Mas por que tantas pessoas acabam seduzidas por esses criminosos que agem nas redes sociais, se passando por homens e mulheres solteiros em busca de sexo e namoro? Essa psicóloga tem a explicação. O que faz as pessoas, na maioria das vezes, caírem nessas situações é a questão da vulnerabilidade emocional mesmo. Então, a questão do autoconhecimento. E na maioria das vezes, esses golpistas, eles falam o que as pessoas querem ouvir. Então, eles fazem uma análise de comportamento também, eles ficam observando e têm essa tentativa. Na maioria das vezes, é a sensação de pertencimento, de aceitação. E esses golpistas, eles empregam essas pessoas geralmente mais vulneráveis. Acostumada a investigar esses crimes praticados através da internet, a delegada Sabrina Leles orienta as pessoas a não cederem às chantagem e procurar a delegacia mais próxima para registrar ocorrência. Por causa da pandemia, esse tipo de crime tem aumentado e chamado a atenção da polícia. Porque as pessoas estão mais isoladas, elas estão com menos contato pessoal uma com as outras e acabam se utilizando mais na internet. Tomem cuidado. A orientação é, logo no primeiro pedido de dinheiro, não paga e procura a polícia, né? Logo no primeiro pedido, não paga, procure a polícia, a delegacia mais próxima que você tenha acesso. Não necessariamente a delegacia de crimes cibernéticos. Porque o crime de extorsão, ele pode ser investigado por qualquer delegacia distrital. Para quem foi vítima desse tipo de criminoso, ficou a lição. O servidor público, que trocou fotos íntimas com uma suposta mulher e depois foi chantageado, diz que decidiu dar um tempo nas redes sociais. Nunca mais eu vou... Nunca mais eu vou aceitar esse tipo de amizade. Inclusive, até o Facebook, eu não vou... Ou seja, eu vou deletar do meu celular. Não vou usar. Não vou usar. Não vou usar. Não vou usar. Não vou usar.